Coração Tão cheio de dores, de mil dissabores E sofrer, não sofrer sem fim Um coração não pode ser tão triste Sem samba, sem barucada, sem amor de mulher amada Sem beber, o que de pouco não existir Por isso, meu coração pediu demissão Este amor não vai mais, não quer mais, nunca mais E mais somente amor por dor, é por dor, é por rancor Por isso, meu coração pediu demissão Este amor não vai mais, não quer mais, nunca mais E mais somente amor por dor, é por dor, é por rancor Meu coração Agora tá liberado Então bate no brato E faz da vida um carnaval Por isso, meu coração pediu demissão Este amor não vai mais, não quer mais, nunca mais E mais somente amor por dor, é por dor, é por rancor Por isso, meu coração pediu demissão Este amor não vai mais, não quer mais, nunca mais E mais somente amor por dor, é por dor, é por rancor Um coração Não pode ser assim Tão cheio de dores, de mil dissabores E sofrer, não sofrer, sem fim Um coração Não pode ser tão triste Sem samba, sem batucada Sem amor de mulher amada Sem beber Sem beber O que de pouco não existe Por isso, meu coração pediu demissão Este amor não vai mais, não quer mais, nunca mais E mais somente amor por dor, é por dor, é por rancor Meu coração Por isso, meu coração pediu demissão Este amor não vai mais, não quer mais, nunca mais E mais somente amor por dor, é por dor, é por rancor Meu coração Agora, agora está liberado Agora está liberado Agora está liberado Então, bate no brato Então, bate no brato E faz da vida um carnaval E faz da vida um carnaval Por isso, meu coração pediu demissão Este amor não vai mais, não quer mais, nunca mais Tchau